Estou muito nervosa por esse vídeo porque eu amo fazer vídeos de antes e depois e é hoje eu tô muito nervosa porque eu amo fazer vídeo de versos eu adoro vídeo de versos adoro inclusive eu quero que você deixe dicas aqui embaixo que um vídeo de versos que você quer ver que eu vou fazer com certeza o comentário que tiver mais like aqui no topo que tiver mais curtida eu tipo muita curtida muita curtida eu vou fazer o próximo vídeo de versos E hoje eu peguei umas makes que eu deixei aqui guardado que eu comprei lá nas faturistas eu vou pegar aqui pra vocês tá bem daquele rabalho Tem várias coisinhas aqui opa tudo bom vem pra cá Então tem várias coisinhas aqui de makes que eu comprei muito barato eu paguei tipo 20 dólares nessa sacola de maquiagem E toda vez que eu vou fazer vídeo de versos e eu faço caro versos baratos eu sempre tento copiar tipo a make do cara sabe algum produto que pareça com cara alguma coisa desse tipo tipo eu nunca testei essas makes vou testar em primeiro lugar com vocês essas daqui no caso da sacolinha do Dollar Tree e eu vou testar hoje só que o que eu vou fazer um lado vai ser de Dollar Tree tipo a make mais barata que você encontra nos Estados Unidos nessa lojinha de 1,99 que no caso é Dollar Tree e só que eu vou fazer de um lado a mais barata que você encontra e do outro a mais cara é preciso nem vai dar ruim certeza que eu não testei essa make eu não sei a procedência dessa make eu nem sei se ela é boa ou não nunca vi vídeo de ninguém testando e aí eu vou fazer o que se for da ruim vai dar ruim eu vou fazer o que não posso fazer nada é verdade é basicamente um dólar versus 10 mil dólares meu Deus que isso vamos ver se vai ficar bom ou se não vai ficar tô com um pouquinho de medo e receio mas aqui é ó para mostrar a verdade meu Deus que é isso amiga vamos lá vamos começar esse vídeo já separei alguns produtinhos né outros eu vou procurando conforme eu vou fazendo a primeira coisa que eu vou fazer na verdade esse vai ser o lado caro e esse vai ser barato beleza e agora a primeira coisa eu vim com farsalho não brinca comigo eu não comprei não tinha nada de Prime aí eu não comprei então tipo como é um jogo assim para mostrar a realidade dos produtos caros vai ser barato não precisa de um dólar no caso não precisa de um dólar então eu vou tacar o farsalho no lado caro porque eu sou dessas não é para ser uma competição justa tá brincando gente é porque é para ver assim a realidade uma um gastado por 10 dólares só o farsalho aqui já é mais que 10 vezes o preço que eu já não precisava estou em casa não tô não apliquei o farsalho bem leve de Buenas agora a gente já vai para a sobrancelha a sobrancelha eu não pego mais caro do mundo mas eu tenho um produto aqui que eu acho caro produto assim mais caro que eu tenho para fazer a sobrancelha é esse da Anastasia e o mais barato foi um dólar gente dois três quanto que tá o dólar não sei foi um dólar isso aqui então esse daqui é o de um dólar esse daqui é o mais caro que eu tenho bota aí uma lança de dinheiro um dólar e sei lá quantos sei lá 150 reais começar pelo baratinho para o baratex para abrir eu achei a caixinha até boa gente um dólar então a gente vai pegar aqui ó essa pastinha porque geralmente esses produtinhos precisam de uma pastinha muito boa para dar uma fixada extra vou pegar esse tom aqui que é um tom mais escuro porque esse daqui vai ficar muito claro então eu vou pegar estou aqui cara já gostei pigmentou pigmentou eu vou penteando penteando penteia penteia aqui também muito bom very good assim ele é um pouco mais escuro não tem muitas variedades de tons tá vendo tem um bem clarinho e um bem tipo escuro mas eu achei bom olha pigmentou super só ficou bem escura mesmo agora a gente vai para o caro aí eu vou pegar aqui ele já está até meio que no finalmente e vou eu amo esse tipo de produto gente somente suspeita com produto em creme eu amo é baixinho para a sobrancelha é como se estivesse delineando suas sobrancelha é vida 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 a cor não é igual tipo porque eu queria mais ó tá vendo que esse é mais ruivinho mas eu amo esse tom amo essa sobrancelha cara e essa é a barata tipo a sobrancelha super ok nada de diferente não tem diferença sim porque a cor tá diferente na minha agora a gente vai para o corretivo caro versus o barato o nosso querido corretivo caro é o da ronda e o barato de 1 dólar então é isso daqui cara esse corretivo eu sou com leve medo dele porque só tinha essa cor entendeu e eu tô achando que ela é um pouco escura para o meu tom de pele se aqui tá dando para ver eu estou com medo na hora para aplicar e esse aqui eu vou usar dois porque eu não estou aqui para explicar estou aqui para confundir eu gosto de dois eu como é caro vou botar caro então beleza vamos lá a gente começa pelo lado cara né porque o que a gente vai ver a por último brinca nem sei se vai dar ruim acho que não colocar aqui e aí a gente dele entãozinho da minha pele tem muitas pessoas que reclamam por claro eu gosto claro sabia que ela ficou do tom exato acho que podia ter ficado um pouquinho mais claro só acho mas tá bom o nosso pequeno corretivo que só tinha ele só tinha ele de dólar e fala assim vamos embora a gente não queria um pouco rosado talvez um pouco para cobrir olheiras vamos que vamos beleza a gente pega aqui a gente tô com medo eu acho que esse corretivo é para cobrir olheira não tinha outro e aí eu tô com esse daqui aqui que é para cobrir olheira hoje vai ter limitar com ele mesmo que eu que temos acho que não foi uma boa ideia tudo bom tudo bem cancela é correto eu não li ai que for um imperfeição consigo correto neutraliz blue alguma coisa da cacos eu vim com a base já espero que eu tenha acertado na cor da base eu acho que não não vou ver mas tudo bem para continuar a vida estiver neutralizar aqui ó porque era o que tinha vindo com a base mesmo como se fosse corretivo para fixar a sombra do outro lado do corretivo e esse corretivo também não acertei super não deu uma errada assim bem bonitinha aqui no corretivo bem fofa o mano aqui abaixo dos olhos também um lado já tá ok o outro também base é muito fracinha a base do lado baratinho não gostei não sabe você vai aplicando ela meio que desgruda agora a gente vai para sombra agora o negócio vai ficar tenso porque são duas paletas nude a da ruda e essa daqui maravilhosa então a gente vai pegar a mesma inspiração porque nude nude então vamos lá vamos lá do cara então começar com um tom de marronzinho aqui no cantinho externo marronzinho mais assim arrosado digamos usadinho bom vou vim com um pouquinho desse marrom mais escuro que é lindo acho lindo esse marrom lindo 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 ele dá um tom maravilhoso é agora eu vou pegar esse daqui que ele é mais aperolado e eu vou aplicar aqui ó no início da nossa pálpebra eu amo esse produto olha como ele deixa um pérola bem lindo olha como fica lindo com esse dourado e também com esse rosado também muito fácil agora eu vim entre a raiz dos cílios esfumando aqui ó vou esfumar assim com esses dois produtinhos eu posso escolhendo uma e aqui um pouco mais de olho minha parte favorita certeza olho pronta agora a gente vai para o nosso olho baratinho que essa paletinha nude e como tem os tons sensual só tem os tons opacos a gente vai tentar fazer o que a gente tem não vai não vou ter esse aqui ó para que ele comentava já senti eu preciso uma pigmentação no ar a gente começa pelo cantinho externo vou aplicar e vou esfumar eu achei a pigmentação boa ó sei que cumpriu o que prometeu essa pigmentação vou pegar estou mais clarinho esfuma 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 vem aqui nas beiradinhas esfuma cara para um dólar já valeu até para essa sombra aqui é só para essa sombra que já valeu tô orgulhosa então já tenta escurecer um pouquinho que ela tá vendo tá mais escuro tá mais como fala puxado um pouquinho mais para o rostinho e essa sombra dá uma prometida ser rocinha então vou dar uma esfumadinha aqui olha pigmentou super 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 uma sombra do óbvio a magnifique olha como não tem nada cintilante nessa paleta eu vou pegar esse produto tinha aqui também que eu comprei para servir de iluminador eu vou fazer ele iluminar a parte de dentro do meu olho também que ele é mais branquinho ó tem uma leve cintilância não é muita cintilância mais branco assim mais branquinha agora vou esfumar rente a raiz dos cílios de baixo a mesma sombrinha vou dar uma esfumadinha que é basicamente a mesma coisa assim eu achei claro essa ficou mais bonita assim um esfumado mas esse daqui não deixou a desejar muito bom achei bonito também gostei agora do lado caro a gente vai para o delineador da pene eu vou fazer um delineado assim você tá fazendo mais larguinho um pouquinho mais logo vem pegando aqui eu posso esfumado também muito bom muito bem pronto acho que tá bom agora a gente vai para o lado barato baratex com esse daqui foi um dólar também ele chama liquid eyeliner eyeliner no caso vamos almoçar vamos ver se ele é fininho olha fininho já gostei tá indo meu Deus que vale ai eu gostei desse delineador nossa olha só achei mas assim ó delineador 1 dólar um delineador 80 reais eu acho 80 90 reais quanto que custa agora a gente vai para a parte de botar bastante máscara de cílios e os cílios fuxiço eu vou pegar um cílios fuxiço caro e outro barato beleza agora a gente vai para a máscara de cílios esse daqui que eu vou usar é da Lancome e essa daqui é da Ardel e ela custou 1 dólar da Ardel Ardel esse daqui é mais fofinho mas é bom também gosto de pente sabe meu favorito é tipo aplicador pente mascarita de cílios agora a gente vem para o da Ardel como que é esse daqui da Ardel ó ele tem um aplicador mais fininho gostei desse aplicador pelo menos do delineador que meio que prega nos cílios sabe a máscara não dá pra ver muito diferente eu não gosto quando fica muito brilhoso tá vendo eu gosto quando fica mais mate o delineador agora a gente vem para os cílios esse daqui que é tipo uma proposta mais basic e esse daqui da Ruda que assim esse daqui é um dólar e esse é 25 dólares cílios assim ó eu acho que você encontra facilmente os cílios aqui parece que colocou nada pra mim olha isso é um nada esses cílios eu uso raramente cílios assim tipo pra ir na padaria né pia qualquer lugar eu vou ali no banheiro ou com esses cílios eu faço os outros cílios nem parece que eu coloquei os cílios aqui velho dá para não pagar de Suzana muito muito básico agora vamos vir com o da Arruda que é mais ou menos a mesma proposta os cílios mais basic e a minha cola da Arruda também que eu amo essa cola e aí ela já esconde tudo que tem para esconder ele já tem um efeito muito diferente assim é porque os cílios da Ruda ele é mais volumoso olha dá um volume extra mas tá vendo ele tem essa proposta mais basic aqui já tava usando aqui ó tá voando dá para ver né que ele ó ele é mais volumosinho deu uma subidinha agora a gente vai pegar a base mais cara vamos começar pela mais cara ok eu vou usar logo duas eu peguei essa daqui que a base mais cara do mundo né que a gente já vai pega mais cara deste mundo colocar aqui e também vou pegar um pouquinho dessa daqui que é da Guerlain que ela também tem um preço mais casual e desse outro lado eu vou pegar aquela base que eu tentei tipo amenizar a situação aqui sabe de um dólar ficar aqui essa base certinho e agora desse lado vamos usar a outra no caso eu tô lascada que eu comprei eu tô errado também simplesmente lascou aqui um gosto agora eu acho que a cobertura dela ainda é melhor que quando eu apliquei de cara achei um pouco não sei não é porque ela meio que vai secando hum hum era bem o que eu esperava como ela ficou mais claro que tudo na minha pele ela já não cobre tão bem né que tem que estar tão certinho e o a cobertura dela é mais leve mas ó tá vendo a base se entregou entregou a maquiagem pela base olha aí ferrou lascou-se tudo pela base tô usando dois pincéis um lado pro outro lascou-se tudo pela base que é uma base boa é uma boa né amigos assim não tem que ser cara mas tem que ser boa é verdade e olha a diferença ela tá vendo que ela fica um pouco translúcido essa base é mais de base para ver se o problema é a quantidade ela tá vendo eu aplico ela sai ou amigos não foi a quantidade é a base mesmo tá vendo é uma cobertura muito leve ó entendeu do lado a gente tem uma cobertura mais alta não vou nem passar corretivo porque de um lado não tô passando corretivo já tá bem alta está essa cobertura se eu passar corretivo vai dar uma diferença tremenda um contorno mais caro eu vou usar isso da nix que não é tão caro até tipo ok razoável da nix e eu vou fazer na mão contorninho contorninho mesmo da bucessa coisa simples de contorno tá vendo eu tô inconformada com esse lado chateado fiquei impressionada com a base mas não foi o caso bom agora a gente vai vir para o contorno baratinho de um dólar e o contorno baratinho de um dólar eu peguei esse daqui que é daquela marca bem alguma coisa e agora a gente vai fazer o contorno com ela e e socorro agora ferrou nossa senhora eu peguei meio tipo uma janela um pouquinho bom esse contorno é razoável ele se pega ele dá uma acinzentadinha depois ele fica meio sei gostei médio não achei ruim também não eu vou ficar iluminado tipo soft and gentle que é um iluminado assim suave bem rico que hoje em dia eu considero o soft and gentle um iluminado mais suave assim não é aquele iluminado para gritar eu vou vim de boa o soft and gentle para dar um ar de rica nessa make mas ele é muito lindo eu só pergunto olha e agora a gente vai vir desse outro lado com aquele pó que era para ser iluminador que é o mesmo que a gente aplicou aqui no olho porque não tinha iluminador então ele era o mais próximo de ser um iluminador assim é não é que seja próximo mas era o melhor para ser um iluminador entendeu ó ficou tão muito ficou mais ou menos assim ó que ele é um pozinho branco então ele provavelmente vai estourar no flash viu já o soft and gentle dar uma acetinada agora a gente vai finalizar com batom e o batom eu peguei esse daqui né que é o de um dólar ele é um batom duo parece ser muito bom e do lado caro eu peguei esse daqui que é tipo um rosinha tipo semelhante não é igual mas e agora eu vou aplicar primeiro desse lado daqui o lado caro agora a gente vai para o lado rotex mentira eu achei que o batom era duo a mulher que susto achava que ele não era doido beleza vou aplicar aqui assim vai ficar um pouco mais roxado ele é bem amanteigado então meu batom cheirinha bom tipo de balinha eu quero que eu vou passar um negócio esse é o lado caro e esse é o barato caro barato caro assim não ficou ruim você vamos ser otimista vamos ver o copo meio cheio com certeza esse lado aqui ficou melhor tipo em termos de pigmentação cobertura e tudo mais esse lado ficou melhor tá vendo ó pior assim não é que tá feia também e outra coisa a marca que geralmente é cara também tem outros benefícios né que ela sempre procura também não só trazer pigmentação cobertura essas coisas como trazer também benefícios para a pele para você ver o resultado é muito legal de você ver o resultado que ó uma pele muito cara bota valor aí o valor e uma pele mais barata ó tá vendo essa cola é péssima cola não cola qual que você prefiro fala aí pode falar é não deu pra enganar essa vez não deu pra enganar ninguém então esse foi o vídeo versus mais justo de comprar maquiagem barata e pegar as maquiagens mais caras que eu tinha aqui então assim que que você achou você achou que realmente faz muita diferença achou que não faz é muito muito saber é isso se vocês gostaram desse vídeo de make cara versus meio que barato não deixe de avaliar para mim se inscrever no no canal se você não é inscrito e é isso um beijo e até a próxima tchau e aí 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 e aí